e meus irmãos e minhas irmãs mais um vídeo aqui hoje para o youtube irmão vou mostrar para vocês aqui meu canal tá querendo dar uma crescida já desde tem uns dez dias já que ele começou a dar uma crescida muito grande e só tá faltando disparar mesmo aí ó tá tudo verdinho a seta aí ó mais 191 inscrito nos últimos 28 dias é 1700 horas assistindo os vídeos receita 17,36 eu vou tá passando aqui para vocês verem aqui como que tá o meu canal aí ó 17 mil visualizações a mais do que o habitual ó em vinte e oito dias 15,1 mil visualização no golpe do troco 5,7 mil no jogo da tampinha e aí por diante em tempo real em 48 horas agora ó 6.298 visualizações vou clicar aqui para vocês ver também em 6.300 visualização o jogo da tampinha ultrapassou o golpe do troco aqui ó de três dias para cá o jogo da tampinha ultrapassou vou colocar aqui 60 minutos 394 visualização por hora tá dando tá oscilando eu vou atualizar aqui voltando aqui ó aí a 211 visualização por hora só no jogo da tampinha então eu vou colocar aqui receita para vocês verem aqui ó estimada para esses 28 dias 17,36 dólares já ganhei esse mês 16 dólares e 25 centavos o mês passado ganhei 9 dólares de 19 aí para você ver a evolução do canal aqui é o que tem lá juntado lá no canal 49,15 e aí por diante ó bom demais ó 6.309 visualização em 48 horas eu pessoal é só para vocês ver o canal tá dando uma subida muito grande nesses vídeos do golpe do troco jogo do troco jogo da tampinha mágica dos três copos vermelhinha e os vídeos de mágica truques e mágicas de golpe tá em crescimento no meu canal quem sabe ele vai para frente dessa vez viu galera é isso aí um abraço a todos